Quem visitar o Pavilhão do Vinho vai ver que foi montada uma grande estrutura para abrigar a Feira do Turismo, evento importante que reúne várias cidades. Andradas está muito bem representada com diversos segmentos da economia local. De acordo com a Prefeitura Margot, a intenção foi reunir tudo de melhor que o município oferece todos os dias para os visitantes e reforçar a importância do turismo para a geração de emprego e renda. Então eu estou sentindo que é um momento de união das pessoas que fazem a produção dos seus produtos para proporcionar bem-estar para o turista que aqui chega e que, por outro lado, também melhorará a sua renda e, consequentemente, receita e, consequentemente, gerando mais emprego. Então é fundamental a importância esse momento hoje aqui no Pavilhão. Aprovamos, sancionamos uma lei que nos permite que tenhamos também, no futuro, vamos programar melhor a Semana da Bolachinha, a Semana das Flores. E aí, quem sabe, a gente consegue, aí, para o próximo ano, a gente fazer um outro evento que também culmine com esses mesmos objetos, com esses mesmos estêndares, com esses mesmos produtos que produzem a nossa cidade. Nós também temos aqui a questão das flores, né, o artesanato nosso, o café, as confecções, os azeites que estão aí com tudo, né, hoje nós produzimos quatro empresas que produzem o azeite e eu não poderia deixar de falar do vinho também. Para abrir as portas da feira para a comunidade, foi realizada uma cerimônia que contou com a presença de autoridades e expositores. Foi realçada a importância do evento, que faz parte da Semana do Turismo, que também está sendo marcada por palestras no CREA e passeios pelos pontos naturais de Andradas. E hoje nós estamos dentro do Circuito Turístico Caminhos Gerais. Esse trabalho junto ao circuito é para fazer com que a pessoa permaneça mais tempo na região. Quando você convida os municípios para estarem aqui, é que as pessoas também passam a ver que existem outros municípios que também têm os produtos gostosos, que poderiam ir lá visitar. Dessa forma, a questão turística, ela não passa a ser só do município, mas da região. E é esse trabalho que nós estamos fazendo. O vereador Regis propôs o projeto e foi aprovado pela Câmara Municipal, que institui a Semana das Flores e das Bolachas. Falou da satisfação em ver esses atrativos sendo representados na feira. Andradas é a maior produtora de flores cobertas do Brasil. A maioria dos andradenses às vezes nem sabem, né? E ali geram mais de 3 mil empregos. Então a gente sabe que se hoje esse dinheiro é revertido nos nossos comércios, nos supermercados, lojas de materiais, enfim. É uma produção, é um dinheiro que gira no município. Então a gente aí tem o prazer de estar comemorando o Dia das Flores junto com essa feira maravilhosa que está sendo feita do turismo. Andradas parece que produz mais de 150 toneladas de bolachas, né? Também é uma grande fonte de emprego, né? O que fomenta o nosso comércio. Leva o nome de Andradas a todo o Brasil, enfim. Andradas tem muito que agradecer. Então esse projeto de lei que foi de autoria nossa, né? E teve aprovação dos outros vereadores, veio de encontro na hora do turismo para quem chegar em Andradas saber que Andradas é a terra das flores e a terra das bolachas. Isso nos deixa muito orgulhosos. As pessoas que visitarem a feira também vão conferir a exposição de fotos, cliques de Andradas, registros de imagens sub-oleares diferenciados dos amantes do município, fotógrafos profissionais e amadores que todo ano contribuem com seus trabalhos na Semana do Turismo. Além de Andradas, outras oito cidades mostram suas riquezas no pavilhão do vinho. Cabo Verde, Caldas, Carvalhópolis, Poços de Caldas, Santa Rita de Caldas, Borda da Mata, Congonhal e Ibitura de Minas. Hoje estamos aqui mostrando a riqueza que o nosso município tem, as produções de rosquinhas artesanais, as botas artesanais, lingerie, também o alambique, que nós temos excelente pingo em nosso município, podendo assim mostrar para as pessoas que estiverem prestigiando o evento o que é produzido em nosso município. Aproveitando também quero deixar aqui um convite para que todos que prestigiam esse evento venham prestigiar o nosso estande de Ibitura de Minas. Dona Izete trouxe para apresentar aos visitantes da feira a paçoca artesanal, que tem como ingredientes sal, açúcar, amendoim, farinha de milho e açoca no pilão, iguaria de Borda da Mata. Hoje a gente tem a venda dela no Brasil todo, estamos até com a possibilidade de mandar para fora do Brasil, e a venda maior dela hoje está no estado de São Paulo e para o sul do Brasil. Estamos aí para mandar para qualquer canto. Estamos com a apresentação em venda. Pode estar vindo aqui, experimentando a paçoca nossa, conhecendo um pouquinho da história nossa da paçoca. No mesmo estande, que faz parte da Frente da Gastronomia Mineira, tem os representantes da Prefeitura de Congonhal, que apresentam quatro produções, 100% daquele município. A gente tem o biscoito de polvilho, a paleta artesanal, a goiabada e a cerveja congói. Meus parabéns a todos os produtores que idealizaram esse evento. É uma coisa muito rica, que nossas cidades precisam desse contato. É uma forma de nós nos apresentarmos e conhecer tantas outras riquezas que nossa Minas Gerais produz. Venha nos visitar e apreciar nossas delícias feitas em Congonhal. Dende ser uma cidade muito bonita e muito gostosa, muito conhecida também por conta desse turismo, o vinho daqui também há bastante, há muito tempo já que a gente vê e fica sabendo disso, mas o convite de participar desse evento para nós é uma honra. Convido aí a nossa região todinha, os municípios que aqui estão participando, os nossos queridos andradenses, o turista, o visitante que está aqui, e para que venha aqui participar conosco, para ver quanta coisa gostosa, quanta coisa bonita que nós temos. E tem que falar também do voo livre, né? Você viu que tem uma asa delta aqui? Para lembrar do nosso Pico do Gavião. Obrigado.